A apresentadora Rebeca Abravanel está grávida do seu primeiro filho. O bebê é fruto do casamento com o jogador de futebol Alexandre Fato. O menino será o 14º neto do empresário Silvio Santos, o pai da moça. Já deixa o seu like aqui embaixo e vem saber mais detalhes da gravidez da Rebeca Abravanel e dos netos do Silvio Santos aqui no TV dos Famosos. Seja muito bem-vindo. O casal formado pela filha de Silvio Santos, Rebeca Abravanel, e pelo jogador do São Paulo, o Alexandre Fato, contam os dias para a chegada do primeiro herdeiro. Juntos desde 2018, eles se casaram no ano seguinte e revelaram o sexo do bebê em novembro, no palco do Teleton. O 14º neto de Silvio Santos será o menino. Rebeca era a única das seis filhas de Silvio que faltava ser mãe. Ela completa 43 anos de idade em 23 de dezembro e está à frente do programa Roda Roda. Já na vida pessoal, Rebeca foi casada entre os anos de 2004 e 2011 com Leonardo Ferreira. Depois, ela teve um casamento de um ano, de 2015 a 2016, com o ex-deputado Guilherme Mussi. O rapaz é ex da atriz Marina Rui Barbosa. Em recente premiação, que teve como convidado o jogador Alexandre Fato, ele não escondeu a empolgação pela chegada do herdeiro. Também declarou que o casal ainda não escolheu o nome do filho. A gente está organizando as coisas para ele ainda, mas a expectativa é grande. O amor ele vai sempre ter, porque está tendo muito amor em tudo o que está sendo organizado, afirmou o genro de Silvio Santos. Além das seis filhas, Silvio Santos já tem 13 netos e quatro bisnetos. A primogênita do apresentador, a Cíntia Abravanel, filha do primeiro casamento dele com Maria Aparecida Abravanel, a Cidinha, teve três filhos, o Tiago, a Vivian e a Lígia. Tiago Abravanel é um dos netos mais conhecidos do empresário. Ele já atuou em algumas novelas da Globo, participou também do Big Brother Brasil e ainda fez sucesso em musicais. Lígia e Vivian não seguem a carreira artística e vivem longe dos holofotes. Lígia é casada e mãe de dois filhos, bisnetos de Silvio, o Miguel e o Davi, assim como Vivian, mãe de Mateus e Luísa. Luana, de 23 anos, e Amanda, de 15, são as filhas de Silvia Abravanel, a filha número dois do apresentador. A primogênita dela é especial. Daniela é a primeira filha do empresário com Iris Abravanel. Ela teve três filhos, do casamento com o empresário Marcelo, o Gabriel, de nove anos, a Manuela, de oito, e o Lucas, de quatro. Já a apresentadora Patrícia Abravanel é uma das filhas mais conhecidas de Silvio Santos. Ela é casada com Fábio Faria e dessa união nasceram três filhos, o Pedro, de seis anos, a Jane, de dois, e o Senor, de um ano. A filha caçula do comunicador, a Renata, também é a mais discreta. Ela é casada com o empresário Caio Curado e teve dois filhos, a Nina, de quatro anos, e o André, que tem dois aninhos. Bom, mas me conta aqui nos comentários, você já conhecia os netos do apresentador Silvio Santos? E você já está na expectativa pela chegada do filho da Rebeca Abravanel? Ela também é muito querida, não é verdade? Bom, já deixa o seu like aqui embaixo e compartilha a sua opinião com a gente. Olha, para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no TV dos Famosos e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal, ok? Mais um aviso meu, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.